Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Se a Oakley tá viciante, imagino baseada, acordo cedo de manhã, deixavo bola e dou uns tragos. O sol bate na janela, a praia tá lotadão, pego a minha juju e desço pro calçadão. Lá eu trombo os parceirão, torrando a do verdinho, bebendo água de coco com os olhos pequenininhos. O clima fica da hora, as novinha vou convocar. Nosso ponte tá pesado, elas não vai recusar. O clima fica da hora, as novinha vou convocar. Nosso ponte tá pesado, elas não vai recusar. Chega, chega pra cá, chega, chega pra cá. Vamos fumar o do verdinho, vendo sua bunda pular. Chega, chega pra cá, chega, chega pra cá. Vamos fumar o do verdinho, vendo as ondas do mar. Chega, chega pra cá, chega, chega pra cá Vamo fumar o do verdinho vendo sua bunda pular Chega, chega pra cá, chega, chega pra cá Vamo fumar o do verdinho vendo as ondas do mar Vendo sua bunda pular, vendo as ondas do mar Vendo sua bunda E aí, Júlio, se a Oclis é um viciante Os do Magiça, os do Malás Se a Oclis tá viciante, imagino baseada Acordo cedo de manhã, deixavo o bolo e dou uns tragos O sol bate na janela, a praia tá lotadão Pego a minha Juju e desço pro calçadão Lá eu trompo os parceirão, torrando a do verdinho Bebendo água de coco com os olhos pequenininhos O clima fica da hora, as novinha vou convocar Nosso ponte tá pesado, elas não vai recusar O clima fica da hora, as novinha vou convocar Nosso ponte tá pesado, elas não vai recusar Chega, chega pra cá, chega, chega pra cá Vamo fumar o do verdinho vendo sua bunda pular Chega, chega pra cá, chega, chega pra cá Vamo fumar o do verdinho vendo as ondas do mar Chega, chega pra cá, chega, chega pra cá Vamo fumar o do verdinho vendo sua bunda pular Chega, chega pra cá, chega, chega pra cá Vamo fumar o do verdinho vendo as ondas do mar Vendo sua bunda pular Vendo as ondas do mar Vendo sua bunda DJ Ruiz, o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas